Vamos acionar a nossa equipe, já abrindo, falando do caso da família de Olímpia que estava desaparecida. Havia quatro dias. Nós vamos trazer as primeiras informações. A Melissa Alcântara acompanha este caso desde o início, desde o começo. Está na cidade de Olímpia. A Melissa, os corpos do pai, mãe e a menina, a adolescente, a filha, já foram enterrados. Onde você está? Bom dia. Oi, Sandro. Bom dia para você, para todos que acompanham ao Primeiro Impacto em Interior. A gente está aqui em frente ao cemitério, onde os corpos já foram, sim, enterrados. Os caixão lacrados, teve uma breve oração e logo em seguida eles já foram enterrados. Um momento de muita dor, de muito desespero, viu, Sandro? Foi até difícil acompanhar aqui essas últimas homenagens da família para esses três. A Mirelle Tofaletti, que tinha 32 anos, o Anderson de Vago, que tinha 35, e a Isabelle de 15. Como você comentou, nós estamos acompanhando essa história desde o início. Ontem estivemos aqui em Olímpia, conversamos aí com as irmãs da Mirelle e também do Anderson, que ainda estavam nessa busca desesperada por essa família. Um mistério que deixou toda a região aí intrigada sobre o que teria acontecido. Afinal de contas, eles saíram na quinta-feira aqui de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para comemorar o aniversário da Mirelle. A gente tem até um vídeo que mostra ali que na madrugada o pai e a filha fizeram uma surpresa para a mãe. Estavam felizes, estavam animados nesse momento aí de festas de fim de ano e decidiram então almoçar na cidade vizinha para essa comemoração. Mas desde então desapareceram e começaram as buscas. A família registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento. Teve a informação de que o veículo tinha passado por um radar de Mirassol ainda na quinta-feira. E aí começou aquele desespero. Eles fizeram cartazes, colaram na cidade de Mirassol, tiveram a informação de que o celular de um deles teria dado sinal em Votuporanga e também foram até a cidade. A Mirelle tem muitos irmãos, eles são aí dez, dois já morreram, ou seja, oito irmãos ainda vivos. Aquela busca gigantesca, viu Sandro? Passaram o dia na cidade de Votuporanga, mas sem nenhuma informação oficial. Até que ontem, por conta de um ciclista que andava ali num canavial na área rural de Votuporanga, ele viu o carro, desconfiou, chamou a família e quando a polícia militar chegou, confirmou então que era o corpo desses três, dessa família que estava desaparecida. A Mirelle estava no banco da frente, a menina estava no banco de trás e o Divago estava do lado de fora do carro. Agora é aquele trabalho, não é Sandro, de juntar ali o quebra-cabeças, de fazer toda a investigação e ontem à noite, mesmo ali tendo informações muito preliminares, o delegado divisionário da DEIC aqui de São José do Rio Preto, que esteve no local, falou com a nossa equipe. Vamos ouvir. A partir da soma desses fatos é que a gente parte para verificar exatamente o que aconteceu, levantar a autoria e tudo mais, o que foi apurado aqui no local, as provas que foram coletadas no local, o que a perícia vai determinar a partir de então. Chama atenção, doutor, o senhor mesmo com toda a experiência chama atenção? Sim, é um fato, um fato triste, um fato triste, mas enfim, que a polícia civil está aí para investigar e para solucionar. Ô Melissa, é lógico que é um momento de tristeza, mas eu queria que você dissesse para mim e para o público que está em casa, que acompanhou aí ontem, a gente trazendo as informações, a entrevista, a tentativa da família de encontrar esses três, essas três pessoas, essa família da cidade de Olímpia, que desapareceu misteriosamente. Quais são as hipóteses que a polícia levanta como a possibilidade do assassinato delas? Primeiro, já há informações sobre como eles foram mortos, que tipo de arma, a polícia investiga o que? Pode ter sido um assalto, pode ter sido uma desavença passada, porque há informação também que o Givago teria passagem pela polícia, inclusive com condenação por tráfico, eu não sei se isso daí está confirmado, mas são as informações que a gente está checando junto à polícia. Qual é a linha de investigação agora com relação a esse caso? Porque uma coisa chamou a atenção, né, Melissa? O Givago estava do lado de fora do carro, do lado de fora, e a mulher e a filha estavam dentro do carro, mais posicionadas como geralmente uma família vai viajar, seguir, o pai e a mãe na frente e a criança atrás. Mas, né, há essas informações, essa linha de investigação, você que está junto com a polícia aí apurando esse fato? Olha, Sandro, ainda existem muitas dúvidas para serem esclarecidas, e logo que a gente teve a informação de que o carro com a família tinha sido localizado, nós fomos até Votuporanga, acompanhamos ali todo o trabalho da perícia, à distância, claro, e dá para ver, viu, Sandro, que no carro, ali na lataria, tem marcas de tiro, e tudo indica que a família tenha sido vítima aí de uma execução. É triste, é pesado a gente falar isso, mas realmente é a primeira impressão que tem por conta ali de como ficou a cena do crime. E sim, o Givago tem uma condenação por tráfico de drogas, ele foi processado e condenado em 2015, cumpriu a pena, e a polícia agora trabalha com todas essas informações. A gente está vivendo um período aí de saídinha, algumas pessoas são alvos da polícia, estão sendo investigadas, e a gente acompanha o passo a passo para desvendar toda essa história que, claro, nos choca a todos. É, pode ter sido realmente, pode ter sido algum desafeto dele, né, que recebeu benefício aí da saída temporária e tenha se vingado. Agora, os celulares foram encontrados? Porque a polícia provavelmente vai rastrear o celular, principalmente do Givago, saber se eles foram conduzidos até esse local, ou atraídos até lá em Votuporanga. Né, alguma arma, algum vestígio, você que esteve lá, algum sinal que houve briga externa entre o Givago e os possíveis atiradores, ou o possível atirador? Olha, Sandro, a polícia agora vai atrás das imagens das câmeras de segurança que registraram o percurso desse veículo de Olímpia até a cidade de Votuporanga. E com relação aos celulares, a polícia militar confirmou que os celulares estavam dentro do carro, e um detalhe chama a atenção, viu? O celular da menina, Sandro, tinha ali uma tentativa de chamada para o 190. Então, a gente imagina o desespero dessa família que tentou ali um pedido de socorro. Nessa luta aí para sobreviver, a gente fica se colocando no lugar, você tem filho, eu tenho filhas, e imaginando tudo que eles passaram nesses momentos de terror, viu? É, triste, lamentável, um crime brutal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar à Olímpia com mais informações. Melissa Alcântara, que acompanha esse caso desde o início, acompanhou os momentos aí de despedida da família, e daqui a pouquinho traz mais informações desse caso. Tá bom, Mel? Daqui a pouquinho eu te chamo, você tem prioridade nesta edição do primeiro Impacto Interior. Vamos acionar a Melissa Alcântara? A Mel tá lá em Olímpia, né? Ontem a gente já trouxe, aliás, é o segundo dia, né? Que a gente tá falando desse caso também, durante o final de semana aí, sábado, porque o casal com a figa, desde sexta-feira a gente tá falando, né? Desde quinta-feira eles estavam desaparecidos. Se tiver foto aí do casal com a menina, menina de apenas 15 anos, gente. Olha só, um casal ali, né, feliz, veio pra São José do Rio Preto pra comemorar o aniversário da moça, né? E infelizmente a polícia tá apurando o que aconteceu, se foi no meio do caminho, se eles foram atraídos pra morte. Mas detalhe que o casal e a filha, que estavam sendo procurados por parentes, né? Eles foram encontrados mortos ontem numa estrada rural lá em Votoporang, que depois que um ciclista passou, visualizou, inclusive ontem, na entrevista que a Mel fez com as irmãs, as irmãs dela e dele, né? A gente falava, ó, um gol prata, um gol prata, né? Porque tava toda a região procurando pelo casal, né? Nas redes sociais, família desesperada. Ontem, quem que tava fazendo aniversário ontem? Era a mãe dele ou dela, hein, Mel? Imagina só, que tristeza receber essa notícia, né, da morte. Como é que tá o clima aí de tristeza, né? É uma pergunta até que, né, redundante, que a gente nem precisa fazer, porque eu imagino só, né, Mel, você que tá acompanhando desde o início aí, imagino, né, a tristeza dessa família e agora, né, tentando esclarecimentos, né, localizar aí as pessoas que fizeram isso com eles e o porquê, né, Mel? É pesado, viu, Sandro? Aqui acompanhando, agora já não tem mais ninguém, porque, como eu disse logo no início do jornal, as vítimas estavam em estado avançado de decomposição, então, por isso, os caixões estavam lacrados, então, teve aqui uma breve oração e logo os corpos já foram enterrados. Os familiares completamente devassados aí, alguns precisaram ser socorridos e entaminhados pra unidades de atendimento, porque realmente começaram a passar mal, aquele choro desesperado, aquele choro descontrolado e foi aniversário da mãe da Mirelle. Então, além de tudo, naquele dia que a gente fica mais emotivo, né, com toda certeza, ainda tava aquela busca, não tinha a certeza do que tinha acontecido, por mais que a gente vivencie tantas tragédias, noticie tantas tragédias, eu imagino que pra família ainda tinha aquela esperança de encontrá-los bem, encontrá-los vivos, mas ontem, então, a tardezinha veio a notícia de que o carro tinha sido encontrado, de que os corpos estavam ali no carro, o corpo do Anderson estava fora e o da mãe e da filha dentro do carro. A gente recebeu, inclusive, um vídeo, Sandro, que você me perguntou da outra vez sobre a situação de se eles tinham sido mortos com tiros, e nesse vídeo que a gente recebeu dá pra ver direitinho que no carro tem várias marcas de perfuração ali causadas por disparos de arma de fogo, o que reforça aquela impressão de que tenha sido, sim, uma execução. E a polícia de toda a região tá num trabalho intenso de investigação, viu, Sandro? Aqui em Olímpia, em São José do Rio Preto, também em Votuporanga, digue de Votuporanga, a gente conversou com o delegado, ele está em diligência, já avisou que o seccional está à disposição para nos atender, nos atualizar sobre qualquer novidade. Aqui em Olímpia, uma pessoa foi levada para a delegacia, foi ouvida e foi liberada, tudo para que realmente os culpados sejam identificados e sejam presos, porque desde a quinta-feira a gente tem noticiado aqui, essa linda família que tinha aí o costume de mostrar nas redes sociais como era o dia a dia, uma família muito unida, muito feliz, comemorava ali qualquer situação, um aniversário, um encontro. Então, essa família saiu para fazer mais uma comemoração, o aniversário da Mirelle Tofaletti, na cidade de São José do Rio Preto, que diz que também era comum eles irem passear na cidade vizinha, foram para São José do Rio Preto, aí aqui o pessoal estava me contando que o Anderson tinha pedido inclusive um estepe, olha só a história, tinha pedido um estepe porque o pneu do carro dele não estava muito bom e que ele teria precisado inclusive trocar o pneu no meio do caminho, parou, trocou o pneu, avisou o amigo, ainda bem que eu pedi o seu estepe, porque com isso consigo seguir viagem, seguiu viagem, mas a partir dali a gente não sabe em que momento então essa família teria sido abordada pelo criminoso, pelos criminosos, o que a gente sabe é que o veículo foi ali visto no radar da cidade de Mirassol sentido a Votoporanga e que depois então foi localizado por esse ciclista que andava ali nessa estrada rural, viu o carro, acionou a polícia e quando a polícia chegou os três já estavam sem vida. E agora, claro que a gente vai acompanhar todo o trabalho de investigação da polícia, trazer aqui todas as novidades para os nossos telespectadores para, como eu disse da outra vez, dar uma resposta, não é, para a sociedade, porque crimes bárbaros como esses são inaceitáveis e o que a gente quer é que eles não aconteçam e se acontecerem que os responsáveis sejam devidamente punidos. É, é importante a gente voltar aqui no caso, falar que o rapaz, o Anderson Givago, né, que teve uma passagem policial, inclusive com condenação, acho que é por tráfico, em 2015 pagou pelo ato que cometeu, né, mas a gente teve agora a saidinha temporária, né, muitas pessoas estão associando isso ao fato da morte da família, pode ser que alguém tenha saído da cadeia, algum desafeto dele, né, isso daí realmente a polícia vai apurar junto com a família, né, são várias linhas de investigação, é possível que a família tenha sido executada por conta disso, aliás, nossa equipe está em contato com a polícia lá de Botuporanga, né, que o delegado inclusive vai conceder uma entrevista agora no período da tarde, a gente vai repercutir aqui nos nossos programas, logo mais à noite, né, no SBT Interior com o Rodolfo e também amanhã aqui no Primeiro Impacto. É importante a gente saber o que aconteceu. Família foi assaltada? Não acredito nisso, até porque o carro simples, né, família simples, né, por que que seria assaltada, né, tanto carro luxuoso passando na estrada, foi executada? O porquê disso? Qual a motivação? É isso que a polícia está querendo saber. Quem foi? Quais foram atiradores? Eu acredito que sozinho não estava, possivelmente mais pessoas, até porque o posicionamento do corpo do Anderson, olha só, está a mais ou menos uns 50 metros do carro, né, está a uns 50 metros, e por que que o corpo estava ali? Ou ele estava tentando fugir, né, ou brigando com alguém, isso daí vai ser apurado. Ô Melissa, você esteve lá no local, onde o carro foi encontrado, área rural, mas fica muito distante da estrada de asfalto, né, é de difícil acesso. E outra questão, tem marcas de outros veículos, de moto lá no local ou não? Sandro, ali fica próximo à estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastiánópolis do Sul. fica próximo, mas é uma entradinha que fica meio escondida. Tem algumas casas perto dali, mas eu conversei com as pessoas que ficaram ali durante todo o tempo, querendo saber o que tinha acontecido, e essas pessoas relataram que não viram nada e que não ouviram nada. E depois que você sai da estrada asfaltada e pega essa estradinha onde fica o canavial, tem mais uma corvinha, então o carro ficou meio que escondido ali, não ficou visível para quem passava pela estrada de terra principal. E a gente ficou meio distante, a polícia isolou ali toda a área, a gente ficou meio distante, então de onde a gente estava não dá para saber se tinha marcas ali de outros veículos transitando. E os resquícios dessa cena de crime, a gente não teve esse contato direto para entender qual teria sido a dinâmica de tudo isso. A polícia, eu não sei se você tem essa informação, só para a gente encerrar aqui, a polícia acredita que eles tenham sido executados ali naquele local, porque é muito distante. Imagina só, eles saíram de Olímpia, 50 quilômetros de Rio Preto, para vir almoçar, jantar, comemorar o aniversário dela e foram encontrados a 80 quilômetros à frente, é onde fica Votoporanga. Então, o que a polícia acredita? Até pelas marcas de tiros, será que eles foram perseguidos? Houve a execução anterior e aí os corpos e o carro foram desovados ali naquele local para esconder, para dificultar a polícia, o trabalho de investigação. É possível que toda a polícia da região também esteja empenhada em tentar encontrar, porque as pessoas que fizeram isso estão aí pela região, podem estar em qualquer lugar. Olha, Sandra, a situação ainda não está fechada, não tem nada de concreto, mas tudo indica que alguém tenha ido com eles até esse local e que eles tenham sido mortos ali no canavial, porque estava a mãe debruçada ali no banco da frente, a filha no banco de trás e o Anderson já do lado de fora. Então, pelos sinais ali, pela situação que ficou depois do crime, o que parece é que eles tenham sido mortos ali no canavial, na cidade de Votoporanga, Sandra. Tá certo. Melissa, a gente continua no caso. Muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez os nossos sentimentos aos familiares e a gente continua no caso agora para tentar acompanhar junto com a polícia o desfecho, quem teria feito isso com essa família.